Fala pessoal, bem-vindo a mais uma reação aqui, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a reação do vídeo Meu vestido azul de Floribela Florizenta Florizenta é vestido azul também A gente vai intercalar o áudio dos clipes Um áudio a gente coloca na versão brasileira, outro áudio em espanhol Pra vocês terem uma ideia também da potência vocal Mas geralmente as letras são iguais, só mudar o vídeo Mas não da letra, porque eu falo assim, a gente está reacionando o clipe A voz da cantora Porque assim, ambas cantam muito bem, eu gosto das vozes das duas Mas aí a gente vai intercalar, um clipe a gente escuta em espanhol, outro em português Esse daqui vai ser em português E essa é a segunda música de trabalho, o segundo single Sim, meu vestido azul também é um clássico aí da novela Vamos ver o que a gente acha agora, então vamos lá Eu sempre achei muito parecidas as duas músicas Porque e meu vestido azul são como que você dá pra confundir, sabe, da letra Sim, sim Então vamos lá pessoal, vamos à reação do meu vestido azul É, já começa bem diferente A Argentina na rua e a outra no quarto E nem vou me maquiar Showbendo, mas Esse é o protagonista Ela está escrevendo uma carta, né? É, você, é... Os que a gente está reacionando é a primeira temporada Sim Chorando? Dramática ela Isso é no Jardim Botânico de São Paulo ou não? Não sei Não porque foi feita no Rio, não acho que não Mas é muito lindo Deve ser no Jardim Botânico do Rio Mas uma coisa que eu reparei aí A música é meu vestido azul Na versão brasileira, por enquanto, está dando mais destaque O vestido azul A outra, ela está de sobretudo Mostra o Charlie, né? Charlie azul Mas a música é meu vestido em baixo Sim, mas a música é meu vestido azul Mas a história do clipe é que ela foi encontrar com ele Mas ele não reconheceu ela e continuou Está vendo? Aí ele vê ela, mas continua com ele Bom, uma das diferenças é que o protagonista está no clipe Na Argentina e no Brasil não, né? Sim Mas é outro clipe completamente diferente É muito diferente Não tem comparação A diferença também que eu estou achando muito É que a versão argentina está muito mais dramática Tipo Ela E fez muitos sucessos a música também Em todos os lados Ai, no Brasil, ela não está tão dramática Tipo Gostei disso, escrito na ponte Ela chora também A música é muito boa, né? Sim E eu fiquei sem saber o que passou Chorando com carinha Sozinha com meu coração E ele não vino nunca Não chegou Isso é triste Em Argentina diz E ele não vino nunca Não chegou Triste a música Contra ele Português, não Ah, não, não é ele, não Ah, o vestido azul É um belo desencontro, na verdade, né? Ah, porque na Argentina ainda não acabou Está vendo? Continua Sim Aí coloca o áudio Então A versão em português é mais curta Será que são as palavras que é menor? Não, acortam, sabe? Acortam, tiram um coro, sabe? Está vendo essa diferença? Essa é a diferença Em português não diz E ele não vino nunca Não chegou No final Não sabemos por quê Então a diferença Acho que fica legal isso na música Do título do vídeo ficar maior É isso então que ela fala Olha, ambos os clipes são... Eu gostei das duas versões A Argentina eu achei mais dramática Sim Na versão brasileira ela solta tipo... Eu estou livre Tipo assim, sabe? Uma coisa mais tranquila Mas ela está... Acho mais infantilizada, né? Como não tanta... E na versão a Argentina eu achei mais dramática Tipo, chovendo O cenário era mais... Tipo filme, sabe? Esses filmes de romance Sim, eu achei cenário mais fúnebre E agora na versão brasileira Mais essa pegada colorida No ar livre As duas versões pra mim Dá um empate assim Por conta disso Não... Sabe? Cenário diferente Mas eu gostei das duas Pra mim é empate E você? Você achou? Também acho que é outra pegada das duas Mas acho legal Só que prefiro o jeito que está feito O de Floricentas Porque sempre tem tipo um filme Sabe? Isso Uma grande diferença é que na versão argentina Conta uma história Ela vai encontrar o rapaz Tem esse desencontro Sabe? Mas na versão brasileira É só ela Ela falando Tipo, ela no quarto Então, mas aí Na versão argentina Tem essa grande diferença Que ela passa uma história Eu gostei das duas Pra mim, deu um empate aí Assim que Vocês que escolhem Meu vestido azul Ou meu vestido azul É, vocês desempatam aí, pessoal Deixa seus comentários Deixa um like também Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Nos saem nossas redes Um, dois, três Arriba Tchau, tchau